Lendo a nossa gangue, o que que vocês querem ver? Sangue! Pode soltar o DJ KK! Oh! 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 Satisfação, muita coisa, satisfação, bater Ideologia, sangue, danada na casa Aí, família, passa a energia Que hoje o madigo vai ficar fudido Passa a energia, passa a energia Vem, 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 vem Hoje eu tenho duas opções Qual que cê vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Eu tenho duas opções Qual que cê vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? E nós fica nessa toda a dia Vai escrever ou vai rimar Só não pode valer a tua vida Meu mano, porque ela não faz nada Por nada, nós faz tudo por tudo Porque nós tem uma coroa em casa Tem que honrar e também honrar Todas as rendas que trampar Tem que fazer valer todas as rimas Tem que fazer valer a vida Tu sabe que nós trava no papo Mas o papo é reto, vem da vida Oi, vem, mano, assim nós trabalha Sabe que eu dou hoje E a sanguinária tá em casa Dentro da falha Porque nós trabalha sempre com papo Passa com moleque Mas não ensinar não ser opaco Porque essa é a visão de melhoria A visão de ganhar, perder Aprendizado todo dia Tu sabe disso, assim como eu sei Menorão nunca obedece E muito menos cria a lei Porque isso é papo de governo E o nosso intuito aqui no rap É derrubar o mesmo O que você vai escolher vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? É bom tá aqui de novo nesse solo fértil A gente bota rima e nunca que fique neto Tá ligado o nome que eu rimo Para os mais velhos e pro mais novo Rimo aqui pra todo esse povo Que a roda vai tá aqui É sempre resiliente Se o movimento tá vazio ou tá cheio de gente A gente tá aqui rimando independente Tu bagulha na alma aí A gente é resistente É resistente 10 anos mano Não são 10 dias Cê tá ligado mano Só que quando eu tô no free 10 dias ou 10 anos 10 segundos Acabo com a vida de um município E em mais 10 segundos Eu posso reconstruir Dá outra ideia mano E descansluir Tem que tem vale se matando por aí Eu tô com o perro Porque igual o John Eu também trabalho com o espelho Tá ligado? Trabalho comigo mesmo E vejo meu olho vermelho De tanto chorar Nas malas que eu tenho Eu tô batimado Tá ligado? Que eu demonstro desempenho Tenho no novelo Desmereço Tá ligado? Meu parceiro Apresento todos os meus tropeços Que eu sou verdadeiro nessa base Eu fico aqui de maquiagem Não boto a na escraze Boto só O bingo nos is Faltando o que importa Pede quem E quem são os MCs? Quem são os MCs? Quem são o rec hype? Eu não quero isso A minha página pro like Sempre pode alavancar Trazer melhoria Prefiro trazer isso Fazendo minha poesia Correndo atrás do meu mano Indo em roda todo dia Mostrando que o papo É tua gente que cria E cria Uma ideia Lendo um livro humano Buscando ideologia Trocando ideia pros mano É isso que eles passam Passam ideia Que é certa Pode ser aqui na roda Ou numa roda de erva Isso é batalha de botar fogo e não sabe o que vocês querem ver Reto O geral quer ver rap Quer ver papo reto Chamar o HD e o Taito Que é só o completo Pra Mané também Cuidar o planejamento Inclusive os PM Vão ficar tudo sedento Inclusive eu venho aqui Dizer Inclusive sobre o tal de PM Que gosta de fazer YouTube Sinceramente Esse daí Que tem que ir pra bala Porque não honra com a atitude Eu Esse filha da puta Embedia Porra Do E Eu Da Agatha Eu De Nego No Facebook Defendendo Esse bosta Sinceramente Essa gente Não tem a alma Menor Porque isso é papo reto Tu sabe que nós Trabalha com isso Aqui vem tudo junto Do coração É como O que nós Trava Mas o pato é reto Resiliência Transparência De irmão Pra irmão Esse sentimento É a visão E sua ideologia Sanguimária E nós Tá aqui na casa Maneiro Roda pra caralho Parabéns as duas E são brabo Mas só um passará O mano Táito na direita HP à esquerda Começar pelo Táito Só que achou que o Táito Manda melhor Levanta a mão Fala barulho E bota fogo Só que achou que o HP Mandou melhor Levanta a mão Fala barulho E bota fogo Só mão pro alto Pro meu mano Táito Só pra dar uma olhada Só mão pro alto Pro HP É Deu HP Deu HP Sem sombra de dúvida Não precisar